Aí, meu Brasil, do canal Valor da China, que está nos assistindo na feira de cantão, a maior feira multissetorial do mundo, como eu pude expressar, eu e Kátia, nossa convidada de hoje, ilustre, conhecimento fora do comum, eu tive a oportunidade de tê-la como uma roommate, moramos juntas duas vezes na China. E, claro, temos tanta história, temos muitas histórias. Então, eu queria que a produção colocasse, se possível, na tela um momento. Olha, eu fui muito preciosa na foto, tá? Quem nos assistiu em lives anteriores sabe de onde vem essa foto, porque eu já comentei sobre esse local. Nossa, esse dia foi incrível! Foi incrível! Nós tivemos entrevistado o Kércio, que é do futebol, e a gente falou sobre o estádio, né? E eu estive uma vez no estádio, que foi nesse dia, onde nós assistimos o Evergrande jogar futebol, e eu, Kátia, nós ficamos, lembra, Kátia, que nós ficamos impressionadas com a sincronicidade da arquibancada? Sim! De como eles faziam. Nós perdemos um bom tempo do jogo assistindo eles, né? Assistindo, exatamente. Como a torcida é organizada, né? Muito! Organizada em... Eles faziam ações com bandeiras, né? Ou então com os braços, e, assim, era uma coisa tão impressionante que tirou nossa atenção do futebol para a arquibancada, não foi? Foi muito bacana! E quando a gente não estava vendo a sincronicidade da arquibancada, né, do povo que estava lá assistindo, a gente estava xingando porque os brasileiros, eles perdiam as chances de gol, né? É, e na área que nós ficamos, tinham muitos chineses, né, tinham outros estrangeiros, mas os chineses ficaram, ficavam impressionados de como nós... Assim, nós gritávamos e xingavam e diziam palavras, né, que não podemos repetir. O que... Eu acho que eles pensavam assim... O que... O que que essas duas loucas estão fazendo aqui? Mas a gente... Não, eu, para mim, foi uma experiência bárbara, porque eu nunca tinha ido, e aí, né, a gente estava... Vocês podem observar que a gente estava com a camisa do time, éramos, realmente, né, trouxedoras... Autografada, autografada... Ah, maravilhosa, e a gente foi um... Na época, era um time que tinha muitos brasileiros, né, num time na Evergrande, então, a gente foi mesmo com... A gente ficou muito, assim, nós queríamos... Eu queria um jogo, eu queria vencer, né, e nós perdemos muitas chances de gol, então, era muito xingamento. Não sei se a gente assustou, se a gente... Se a gente ficava observando a gente de canto de olho, mas, assim, foi uma experiência muito bacana. Até, Kátia, você lembra, na hora da gente sair, que era muita gente, só que era muita gente organizada, né? Não lembro de ter sido uma empurada, de ter acontecido alguma coisa, e a cidade ficou totalmente cheia de... Nenhum momento. Achei que foi um momento muito bacana. Aí, eu falei, não... Uma saída tranquila, que eu jamais poderia imaginar isso, né? Porque eu estou no Rio de Janeiro, e temos o Maracanã. Grandes torcidas. E as saídas, nem as entradas e nem as saídas eram daquela forma, né? E nós ficamos tão empolgadas que nós voltamos a pé para onde morávamos. Você lembra disso, Juliana? E conversando, assim, não! Por que que não chutou? Por que que não fez aquele gol? Por que deveria? Teve a chance? Muito impressionadas com aquilo tudo, né? Foi uma experiência... Não, né? Nossa, a experiência que eu passei lá na China foi muito bacana. Primeiro foi nove meses, depois seis meses, né? Nós moramos juntas, trabalhávamos na mesma empresa, e fazíamos tudo juntas. Foi, assim... Tanto de trabalho, quanto de vida pessoal, era tudo junto. Foi muito bacana. Foi uma divisão bem, bem, bem legal, assim. Não tem... Na minha vida, não tem outra experiência que eu possa contar que tenha sido melhor que essa. E aí